Uma fábrica de calçados que fica no residencial Atenas, em Birigui, ficou totalmente destruída depois de um incêndio hoje de madrugada. Pode me dar as imagens, enquanto eu vou contando para os meus amigos de casa. Olha só, guardas municipais passavam pelo local quando viram as chamas. Quatro caminhões e oito soldados do corpo de bombeiros foram para o local para controlar o fogo que se espalhou rapidamente. A estrutura do prédio ficou totalmente comprometida. Paredes caíram e os produtos da fábrica ficaram queimados. O combate às chamas durou cerca de seis horas. Não havia ninguém dentro do local. A perícia foi acionada e um laudo deve apontar o que pode ter acontecido.